E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana de missão Cleo, feito pelo Mudvayne 22. Esse daqui é o mod estilo Left 4 Dead, que ele fez uma pequena adaptação simples, né, que eu vou deixar aí como Left 4 Dead, do jeito que ele colocou, L4D, Hunter e Witches. Acho que é assim que se fala, Hunter e Witches. Então, a localização é aqui na Grove Street mesmo. Deixa eu desativar aqui, ó. Na Grove Street. Localização embaixo da ponte aqui, ó. Eles vão aparecer. São um monstro do Left 4 Dead, né. Então, pegue armas, bastante armas aí, potentes, que você tiver aí. Qualquer um que você preferir. E, vamos lá, ó. Só você sair da casa, caso você tem um lot de game como esse dentro da casa, do CJ, é só sair da casa que eles começam a vir. A instalação é fácil, só adicionar os arquivos Cleo e os arquivos dentro do GTA 3.img. E, já vou deixar no esquema, ó. Eles já começam a vir correndo, ó. Já pode mandar bala. Porque eles vão bater em você. Ó, vem quatro. Dois monstros e duas fêmeas, né. Monstros fêmeas. Dois monstros e duas fêmeas. O problema é só a polícia mesmo que vai ficar atrapalhando. Mas o objetivo aqui é matar os monstros. Eles vão exigir. Estran no caos. Estran no caos. Estran no caos. É o último sombra. Calma, agora. Amém. O que é? 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 Ainda tem mais um aqui, ó. Tem mais uma que ficou ali, ó. Ela tá agachada ali. E eu acho que era isso aí, galera. Quem quiser testar esse mod bacana aí. É só baixar aí no blog aí e instalar no seu GTA Sanders, beleza, galera? Então, fui!